Fui ver o apartamento e parece que eu vou mesmo viver na rua. Olha lá! Parece que eu mesmo vou morar na rua. Olha lá, porque a única coisa que eu gostei naquele apartamento é o rapaz. Nossa, ele é tão fofo. Ele é tão bonito mesmo, com um olho grande. Para esse rapaz, sério, eu adorei. Mas o apartamento não tem água. Não tem água. Aqui é a Joana. Gente. Aqui é a Joana. Não tem água. Eu não sei como viver sem água. Apartamento é bom. Simples. Uma casinha. Uma casinha, até dois. Simples. Parece confortável. Na Ribeirinha. Só que... Não tem água. Claro que precisa limpar, pintar alguma coisa. Só que... Água. Hoje eu tô desse vestido. Eu gosto tanto desse meu vestido. Com gerações. É um dos meus mais que eu gosto. E o preço parece ser bom. Dez mil escudo. Mas lá não tem água. Nem corrente. Nem no banheiro. E por isso eu... Não sei. Não sei como viver. Sem água. Casinha é confortável. Dá para viver. Edson Oliveira. Com a sua vida na loja multifunções. No mercado municipal. Ao lado da farmácia Nena. Por... Serenata Produções. Convido o público a assistir. O primeiro grande concerto de 2023. Em Mindelo. Décima edição de Vozes das Ilhas. Dia 28 de Janeiro. Sábado. Na Academia de Música Jotamonte. Pelas 21 horas. Estarão presentes todos os representantes das ilhas de Cabo Verde. Inruindo Santa Luzia. Da Brava. Da Arigonçalves. Do Fogo. Vânia Mendes. Maio. Raquel Monteiro. Do Salles. Da Fânia Lopes. De Santo Paulo Romero Fonseca. E da Santa Luzia. Noche de Piedade. De Santiago. Princesito. De São Vicente. Toda Teixeira. Neto em Silva. Carmen de Silva. Gaia Dias. Edson Oliveira. E Constantino Carnoso. Com o seu cliente na loja multifunções. E da Santa Luzia quem? Joana Madestes. A gente. A gente. A gente. A gente. Quem vai representar Santa Luzia? Joana Madestes. Queria saber. Olha que senhora bem vestida. Por isso estou a procurar. Estou a procurar, gente. Pode ser até vou ficar lá. Parece ser bom. Só que se arruma. Questão. De água. Mas o rapaz. É bonito mesmo.